Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Amor por Flor de Maio. Vou estar fazendo aqui para vocês o chá de casca de banana, olha só, são cascas congeladas. Eu congelo, porque às vezes eu preciso do chá e eu não tenho casca. Então, quando tem casca demais, eu congelo elas. E nesse chá são 600 ml de água para umas 6 a 8 cascas, tá? Então, olha só, tá bem congelado, né? Faz muito tempo que tá guardado. Então, tá na hora de começar a usar. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, vou pôr ele para ferver. E enquanto ferve, eu vou mostrar para vocês agora a tonalidade que tá o chá. Ele já tá com cheiro assim de banana quente, sabe? Aquele cheiro doce. Então, olha só, ele tá um amarelo mais clarinho, né? Um chá meio claro, então, em tom de chá, né? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, vamos desligar, tampar e deixar esfriar. Aí, eu volto aqui, olha só. Então, o nosso chá já está frio e eu vou mostrar a cor que ele ficou. Olha só como mudou. Ficou um amarelo bem mais forte, né? Eu prefiro fazer chá porque o chá, ele dura mais tempo na geladeira do que você fazer aquela água com casca de banana, né? Só deixar a água descansando ali. Então, vou coar aqui. Eu tô usando um filtro de papel, de café mesmo, tá? Eu molho ele em água quente para ficar mais fácil, tá? Olha, tá bem molhadinho. Para ficar mais fácil do chá escorrer, né? Escoar pelo coador e deixar os resíduos aqui, as pelezinhas da banana, né? Olha só, sempre ficam umas pelezinhas, né? Isso aqui acaba entupindo o borrifador, né? Que muita gente reclama disso. Então, agora a gente vai pôr aqui em torno de 200, 300 ml de chá. E eu vou completar com 200 ml de água, tá? Se eu coloco 200 ml de chá, eu coloco uns 100 ml de água. Para não ficar tão grosso, tão consistente, tá bom? Então, o meu chá tá aqui já. Vamos tampar. Dá uma chacoalhadinha básica nele e vamos lá para a nossa plantinha. Olha, já comecei a passar aqui o chá. Eu passo somente nas folhas. Como tá calor, tá bem abafado, eu vou dar uma boa borrifada nelas, deixar bem encharcado. E esse chá, a vantagem dele, por ele ser foliar, é que ela vai absorver ele mais rápido, tá? E o chá de casca de banana contribui para que solte folhas novas e enche de botão. Então, vamos borrifar bem as nossas flores de maio, para que elas soltem bastante folhas novas, como essas aqui. Olha só, que lindinhas! E com isso, tenhamos muitos botões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau!